A gente começa o bloco falando do chuvão que castigou o governador Valadares na noite desta segunda. Gente, foi muita água, viu? E as imagens são impressionantes. Cerca de 95 milímetros de um temporal por quase uma hora. Quantidade suficiente para causar estragos e deixar avenidas e ruas completamente intransitáveis. Os registros da forte chuva que atingiu o governador Valadares na noite desta segunda-feira viralizaram nas redes sociais. O volume de água fez os canais das avenidas Veneza e Lisboa no bairro Granduquesa transbordar. Corre transbordando aí, ó. Corre com sal pra fora. O coordenador municipal da Defesa Civil, Adelson Ferreira, explicou na manhã desta terça-feira que o temporal não era esperado para a cidade. O fenômeno climático pegou toda a população de surpresa. Já está em cima da ponte, olha! Nem começou a chover direito. Os órgãos de meteorologia não previram essa quantidade de precipitação para Valadares. E região, ontem não. Estava previsto 25 milímetros para o dia de ontem. Choveu 95 milímetros. É em 40 minutos. Aqui nesta rua, na Praça da Estação, na área central de Governador Valadares, a chuva tomou conta da rua. Na manhã desta terça-feira, dá para ver as marcas deixadas pela chuva no chão. Aqui neste galpão, alguns materiais de decoração foram danificados. A gente já viu ali dois sofás que molhou. Estamos olhando ali agora para poder ver se tem mais coisas. Mas, aparentemente, dois sofás já estão molhados. Toda vez que chove essa rua aqui no final da Belo Horizonte, essas bocas de bueiro não têm condição de dar água. Não sai a água toda. Aí sempre enche, sempre a água vem em cima da calçada. Descimento da calçada e hoje, aparentemente, entrou água aqui no nosso galpão, devido à chuva que deu ontem aí. Ainda na região central de Governador Valadares, dessa vez, próximo à Praça da Estação, a quantidade de lixo acumulada na porta do shopping impressiona, o que deixa registrado a força da chuva. Uma pessoa gravou a altura que a água chegou no estacionamento do shopping. Esse carro tudo submesse. Sentiu dentro do shopping, ó. Tudo alagado. Outro ponto onde a água chegou a invadir a calçada, no centro de Governador Valadares, foi na rua Vereador Elzebinho Cabral, a antiga Rua 50, próximo à região do Mercado Municipal. De acordo com o responsável pela Defesa Civil, apesar da quantidade de água, não houve registro de feridos. Tivemos uma queda de um muro no bairro Nossa Senhora das Graças, uma queda de um muro também aqui na região central, sem registro de vítimas, né? E não há casos também de famílias desalojadas ou desabrigadas. As únicas vítimas registraram perda material. Nesta rua dá para ver o rastro que a chuva deixou. Os moradores amanheceram esta terça-feira, tirando a sujeira na frente de casa. Aqui nesta carpintaria dá para ver algumas madeiras molhadas, porque a chuva entrou no comércio. Nós não temos rede pluvial. Então, todo o fluxo de água lá do alto vem todo para aqui. Chega que ela não tenha onde sair, porque só tem umas boquinhas de lobo muito pouco, a rua aqui mesmo não tem rede pluvial. Então, ela vai subindo, vai subindo e faz o que está acontecendo aí. Toda chuva é desse jeito. O senhor Milton descreve os problemas que a chuva causou na casa dele. A água entrou pela garagem e passou da contenção criada por ele. Entrou água na garagem, que não deu tempo para tirar. A contenção que a gente põe na porta não suportou a quantidade de água e entrou para dentro de casa. E o transtorno que dá, né? Você ficar a noite inteira tirando água de dentro de casa. Sobre o alagamento nas ruas Uberaba e Agripi, no Ribeiro dos Santos, do bairro Jardim Pérola, mostrado na reportagem, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos informou, por meio de nota, que a galeria pluvial do bairro precisou ser substituída para garantir a segurança dos moradores. O fenômeno climático ocasionou alagamentos e inundações repentinas em vários pontos, inclusive na lagoa do bairro, devido à incapacidade de escoamento do enorme volume de chuva em curto período de tempo. Cerca de 40 minutos. Bom, e a maior cidade do leste do estado registrou o maior volume de chuva de todo o país entre a noite desta segunda e o início da manhã de hoje, conforme a medição do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. O MG Record preparou uma tela para você. Olha só, governador Valadares, então, com 95 milímetros de chuva por quase 40 minutos, a cidade bateu o recorde de todo o país. Em segundo lugar, outra cidade mineira, Rio Pardo de Minas, com 53,6 milímetros, seguido de Cruzeiro do Sul, com 52,8 milímetros. Em quarto lugar está a cidade de Edeia, no estado de Goiás, com quase 50 milímetros, Belém do Pará, Belém no Pará, 45,8 milímetros. E em sexto lugar, uma cidade da região nordeste mineira, Capelinha, no Vale do Jequitionha, 42,8 milímetros de chuva.